Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre essa camerazinha maravilhosa que eu comprei, que é a G7X. Esse vídeo que vocês estão vendo tá sendo gravado com a Canon T6i, que é a câmera que eu uso já há muito, muito, muito tempo, mais ou menos, sei lá, um ano e meio, dois anos. Tem vídeo falando sobre ela aqui em cima no cardzinho, você pode clicar e ir lá assistir tudo sobre ela. Mas gente, a minha dificuldade com a T6i é que ela é muito grande, é dessas câmeras profissionais, é pesada, é grande, então geralmente quando eu tenho que sair com ela, eu tenho que sair com uma bolsa só pra ela e a minha bolsa normal. Ou então eu levo uma mochila grande pra meter ela lá dentro, mais as coisas que eu tenho que levar normalmente, entendeu? Então como eu gravo muito vlog, eu tava vindo pro intercâmbio, eu queria gravar tipo assim, eu indo no supermercado, eu no trabalho, eu precisava de uma câmera menor porque senão eu não ia fazer conteúdo pro canal, eu não ia conseguir ficar carregando sempre ela e eu também tenho medo de estragar, porque eu tenho mania de jogar minhas coisas e vocês sabem que câmera e coisas que se jogam não dão muito certo. Não que essa daqui dê, mas tipo, com ela eu consigo tomar mais cuidado porque ela é pequenininha e ocupa menos espaço. Aí eu comecei a minha busca incansável sobre câmeras e qual comprar, qual escolher e eu já tinha ouvido muito, muito, muito falar sobre essa câmera aqui, porque basicamente todas as blogueiras usam ela e não é à toa, não é uma coisa só de modinhas, é porque ela é realmente muito boa, gente. Eu fiquei chocada a primeira vez que eu vi essa câmera em ação de noite. Mas calma, calma, vamos chegar lá. Então tá, gente, essa daqui é a câmera, ela é a G7X, ela tem um visorzinho que levanta pra você poder se vlogar, se ver, tirar foto de você mesmo, fazer selfie. E aí quando você liga ela, ó, a lente sai e é basicamente isso aqui, vocês conseguem ver o que eu estou vendo nesse momento, que são as duas softboxes e a câmera no meio. E aí com esse visorzinho você vê tudo, você consegue controlar as coisas aqui, porque ela é touch, ela é muito bonitinha, muito leve e o visor não só levanta, como ele também sai aqui assim, ó, pra você conseguir posicionar ela da melhor maneira que você quiser. Vamos lá, essa câmera tem tanta coisa boa que pra mim fica assim, difícil falar de tudo. Eu não entendo tanto assim do assunto de câmera, de lente, de coisa de fotografia, eu sei as coisas que eu mesma uso no meu dia a dia e por isso eu sei comparar com outras coisas. Então eu vou fazer a comparação dela principalmente com o iPhone, que é uma coisa que eu uso, e com a T6i, que é a câmera que eu tenho. Então assim, se vocês quiserem ver mais especificações, ver coisa técnica sobre ela mesmo, eu vou deixar o link do site da Canon aqui embaixo falando tudo sobre ela. Também tem vários vídeos técnicos no YouTube falando sobre ela, esse vídeo não é um vídeo técnico, é um vídeo prático, sabe, falando o que eu achei, o que é bom, o que eu não gostei tanto assim. Então, vamos começar. A principal coisa pra mim, que eu adoro nela, é que ela é prática. Ela é uma camerazinha pequena, ela não é pesada, ela é mais pesada do que eu imaginava, mas ela não é tão pesada assim, dá pra você levar de boas na sua bolsa, que não vai fazer tanta diferença. Então é uma câmera prática, você consegue levar ela pra qualquer lugar, você consegue colocar na sua bolsa, colocar na sua mochila, que não vai fazer peso. Você consegue segurar ela com uma mão e se gravar com uma mão. Pra tirar foto é meio difícil, tem que tirar com essa mão aqui, porque o botão fica do lado de cá, mas ainda assim dá pra tirar foto só com uma mão. Ela também é prática por causa desse visorzinho, que é super útil, que ajuda demais pra quem grava vídeo. E uma coisa que eu comprei pra ajudar ainda mais na praticidade dela, foi essa case aqui que vocês estão vendo, que é essa alça e a case. Eu comprei na Amazon, acho que foi uns 17 dólares, mais ou menos. Aqui tá a câmera, eu encaixo a case, aí aqui fecha, e ela é magnética. Então, eu consigo carregar a câmera como se ela fosse uma bolsinha mesmo, e ela tá totalmente protegida aqui, não vai estragar. E ó, coloco aqui, e pronto, gente. Super fácil, super prático, tudo que eu queria, tudo que eu tava buscando nela. A G7X me conquistou com duas principais coisas que ela tem, além de tudo isso que eu já falei da praticidade, ter o visor, não sei o que lá. Que é, gente, ela é perfeita à noite. Essa T6i e o celular, o iPhone, quando você vai gravar à noite, é terrível, não dá pra você ver nada. Mas essa câmera aqui é perfeita, você consegue ver como se fossem os seus próprios olhos, assim, acho maravilhosa. E não fica aquela coisa granulada, sabe? A imagem fica boa e funciona super bem à noite. Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu não sabia que ela era tão boa assim de noite. A outra coisa que me fez ficar apaixonada por ela foi o desfoque que ela dá. A lente dela é uma lente fixa, não tem como você trocar, então, o que ela tem é o que você vai conseguir. E aí, quando você se afasta do objeto, tá vendo? Tá meio borradinho aqui atrás daqui. Com essa câmera, estaria mais borrado ainda. Como eu falei pra vocês, eu não sou especialista, e eu não entendo tanto assim de lentes e de câmeras, mas a lente que eu tenho na T6i é uma lente que não me proporciona esse blur aqui no fundo tão bem assim, porque é uma lente 18-55mm, ela também não é uma lente fixa, não é uma 50mm. Então, com essa câmera aqui, eu consigo ter um desfoque bem maior, e eu, inclusive, tô gravando vídeo pro canal só com ela, só pela praticidade, de não ser pesada, ser fácil de configurar, dar o blur que eu gosto. Então, tá ótimo, gente. Funciona bem com pouca luz, então, a imagem dela fica sempre maravilhosa, tanto pra foto, quanto pra vídeo. Essas foram as duas principais coisas que me fizeram, assim, ter um amor eterno por ela. Como eu disse pra vocês, ela é uma caminhazinha muito prática, então, dá pra você colocar ela em qualquer tripé, porque ela tem essa partezinha aqui embaixo. E esse tripézinho aqui é o Gorilla Pod, tem o pequenininho, e eu tenho o grande também. Esse daqui eu uso mais pra quando eu quero estabilidade e tal. E esse daqui, gente, é super útil pra quando você vai tirar foto sozinha, porque, olha, ele é um tripézinho e ele é dobrável, então você consegue fazer ele ficar agarrado nas coisas, sabe? Tipo assim, colocar ele num galho de uma árvore, colocar ele na beirada da mesa, e aí a câmera fica, e como ela é uma câmera leve, esse aqui é super prático, é como se fosse um celular mesmo que você coloca, assim, e dá pra tirar foto, só que em alta qualidade, porque ela é maravilhosa. O que eu posso falar de você que eu conheço há tão pouco tempo, mas já considero pacas? O que mais, gente? O que mais que eu posso falar? Eu sinto que a bateria dela dura bem mais do que a T6i, a câmera que eu uso. Outra coisa, gente, outra coisa que eu amo nessa câmera, eu tava quase esquecendo de falar, é que como ela é da Canon, ela também tem aquela conexão com o celular. Você pode baixar o aplicativo da Canon no seu celular e sincronizar as fotos, por exemplo, da câmera pro celular. Então você não precisa usar o computador como mediador dessa transferência. Basta você enviar da sua câmera pro celular, e isso é uma coisa que as novas câmeras da Canon sempre têm. O botãozinho de Wi-Fi dela fica aqui do lado, então é só você apertar e ela se conecta com o seu celular. Muito prático, muito fácil também. Eu não gosto tanto assim do microfone dela. Eu acho que quando eu gravo com ela, a minha voz fica parecendo mais grossa do que ela realmente é. Eu tenho notado isso nos vídeos que eu tenho feito, que eu gravo só com ela agora, e tem um som meio estranho assim, sabe? Dá uma engrossada na minha voz e a minha voz não é tão grossa assim. Quando também você tá em local muito aberto, por exemplo, agora eu tô na minha casa, é fechado, mas quando eu tô na rua, ela capta muito os barulhos de outras coisas. Por exemplo, um carro passa ali na rua, fica mais alto do que eu que tô falando aqui perto dela. Então, isso é uma coisa que eu não gosto muito nela. E a outra coisa que eu noto assim, que eu não gosto tanto nela, é a estabilização, porque às vezes eu vou fazer vlog, e a mão obviamente treme, né? E aí a imagem dela fica muito tremida, meio bruta, coisa que não acontece com a câmera traseira do meu iPhone, que fica tudo mais suave, mas também acontece com a minha câmera. Então, eu acho a estabilização dela melhor que dessa câmera que eu tô usando, mas ainda assim, eu acho a estabilização do iPhone melhor do que a G7X. E essa é uma câmera que você não encontra no Brasil. Pode ser que tenha uma outra loja vendendo, talvez no Mercado Livre, mas você não encontra ela no Brasil, você tem que vir pra fora, ou então pedir pra alguém aqui de fora mandar pra você, ou algum amigo pra comprar, porque ela realmente não existe no Brasil ainda. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, ela exista, mas hoje em dia ela não existe. Eu comprei ela na Amazon, ela foi 517 dólares, e ela é a Canon PowerShot G7X Mark II. Quando eu fui comprar, eu achei ela um pouquinho cara, porque eu não estava esperando que ela fosse ser desse preço. Uma coisa tão pequenininha, mas tão cara, né gente? Aqui nos Estados Unidos, ela é praticamente o mesmo preço da T6i, que é uma câmera, tipo, muito boa e profissional, que você troca lente, faz não sei o que com ela. Mas eu acho que vale super a pena justamente por essa praticidade dela, sabe? Mas o que eu precisava nesse momento era uma câmera prática que eu pudesse levar pra todos os lugares na minha bolsa. Então nenhuma outra coisa dessa ia resolver pra mim. Então eu super recomendo, foi uma câmera que contribuiu muito pro canal. Se não fosse ela, eu não ia ter conseguido gravar todos os vlogs que eu gravei no intercâmbio, que era só correria. Então foi ótimo, é... Continuo usando ela, tanto em vídeo em casa, quanto em vídeo pra sair. Tá, vamos fazer a comparação. Se eu tivesse que dizer pra vocês, compra a T6i ou compra a G7X? Eu falaria compra a G7X, porque dá pra você usar em todos os lugares, e ela é leve, e é prático, tudo isso que eu falei pra vocês, eu indicaria comprar mais ela do que a T6i. Desculpa, T6i, eu amo você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever aqui embaixo, de curtir o vídeo se você gostou, e também de ativar o sininho de notificações pra você não ficar por fora de nada. E é isso então, gente. Tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.